Estamos de volta com o Jornal da Orla na TV, a convidada da semana é Marta Suplicy, pré-candidata do PT ao Senado. Olá Marta, um grande prazer recebê-la. É meu Edson, tá aqui com vocês em Santos e conversando com todos os seus ouvintes do Jornal da Orla na TV. Bem Marta, você lidera a corrida ao Senado segundo a última pesquisa da Tafolha com mais de 40% das intenções de voto. Em primeiro lugar, como é que você vê essa pesquisa? Ah, bem, né? Fiquei muito satisfeita com a pesquisa, mas pesquisa, pesquisa, tem que abrir a urna para a gente poder ter resultado. Então eu estou muito empenhada em percorrer o Estado. Essa região toda da Baixada é muito importante em termos de população, de importância para o Estado de São Paulo e também que eu tenho sempre um coração que ficou no turismo, né, para a questão do turismo no nosso Estado querido. E eu estou animada, eu estou vendo todas as possibilidades que uma senadora teria condição de atuar. E aqui na Baixada, uma das coisas que mais me chama atenção é a agência, todos os municípios, né, formados os nove municípios, a falta de poder hoje que esses municípios têm, né, recursos do poder político para poder fazer diferença. E se nós quisermos dar uma solução à mobilidade urbana, quer dizer, o transporte da região, nós temos que pensar através dos nove municípios. Mas seja também na questão da violência, na questão do meio ambiente, do lixo, de tudo. Mas eu tenho muito interesse, a partir de tudo que a gente fez em São Paulo, com o Bilhete Único, em ajudar a trazer o Bilhete Único, a fazer o planejamento do transporte aqui da região, essa integração que precisa ser feita entre trens de velocidade, entre o viário todo, entre as barcas, porque tudo isso pode fazer parte de um único sistema, de um único pagamento que vai facilitar muito a vida das pessoas e trazer a economia, né, fora todo o sistema do rodoanel ligado à Ancheta, que também precisa ser pensado. Bem, Marta, você tem uma experiência como deputada, como ministra, como prefeita de São Paulo. Essa experiência pode ajudá-la bastante no Senado? E quais são hoje, na sua opinião, os grandes problemas do Estado de São Paulo? Ajuda muito, porque são experiências muito diferenciadas, né, ministra, você pensa Brasil, isso no Senado pode contribuir, porque são uma pessoa que pensa muito em quem tem menos, e no Brasil tem muita gente que tem menos, e no Estado de São Paulo também tem. Todo mundo acha que o Estado de São Paulo é muito rico. É, mas tem muito bolsão de pobreza, tem muito lugar para esse investimento, e isso vai ser uma das minhas preocupações, né. E depois nós temos várias áreas no Estado de São Paulo que um senador pode contribuir. Questões, como eu estava falando, da mobilidade urbana, mas também dos aeroportos, Guarulhos é uma área que tem que se expandir, e muito, principalmente com o país que agora vai crescer a 9%, né. Também toda a questão do trem-bala, vai ter uma adrenalina na economia do Estado de São Paulo, também muito grande. E áreas de coração minha, que são, por exemplo, a área da educação, um senador pode ajudar a trazer recursos, direitos de mulher, eu pretendo ser, né, uma senadora que apoie muito essa área da mulher, que tudo que eu possa fazer nessa direção. Então, nós estamos ainda numa pré-campanha, ninguém é candidato oficialmente, mas a gente já pode trocar ideias dos papéis de senadores lá no Congresso. Mas, para a corrida presidencial, nós já temos as candidaturas postas. Temos três candidatos grandes, com intenção de voto nas pesquisas, que é a Dilma, o Serra e a Marina Silva. Como é que você vê essa campanha, uma disputa bastante acirrada, principalmente entre a Dilma e o Serra? A primeira, eu fico encantada de nós termos duas mulheres candidatas, duas mulheres de respeito, duas mulheres competentes e com histórias fortes. Isso eu acho que é uma coisa, para nós mulheres, vai fazer muita diferença, porque é muito simbólico isso, né? A história que a Dilma contou outro dia na convenção do PT, que uma menininha no aeroporto estava, menininha acho que era de oito anos, e os pais falaram que ela queria perguntar para a Dilma, falar para a Dilma que ela tinha ficado muito impressionada, a mãe contou, né? Que ela falou, mas mãe, mulher pode ser presidente? Então, isso, só isso, que abre de janela de oportunidade na cabeça dessa menina. Eu tenho netas, não tenho filhos homens, mas as minhas netas vão ter outra possibilidade. Então, eu acho que a candidatura da Marina e da Dilma são muito bem-vindas. E o assinamento vai existir na ponta entre Serra, que representa um projeto, e Dilma que representa um outro projeto, de oito anos do Lula, né? Bom, Marta, para encerrar, um momento agora, todo mundo só fala em Copa do Mundo, e eu não posso deixar de perguntar como é que você viu a estreia do Brasil na Copa, e o que você espera dessa seleção ainda? É possível ganhar com esse time aí? Pelo menos na estreia, decepcionou um pouquinho. Eu não sou uma experta em futebol, mas que eu sofri muito e não gostei nada, como os 190 milhões de brasileiros, nós comungamos disso. Ah, eu fiquei muito nervosa. Aquele primeiro tempo, eu achei triste. Eu pensava, se perder da Coreia, arruma a mala, nunca e volta, porque vai ser um vexame que ninguém aqui quer passar. Aliás, nós todos brasileiros, nós somos tão orgulhosos hoje de sermos brasileiros, por tudo que o Brasil conquistou internacionalmente, ah, nós não precisamos de uma surra no futebol, não. Agora, quem conhece a Marta, se acompanha a Marta, sabe que você sempre foi uma mulher liberal. Agora, como é que você, sendo uma visão liberal, vê um técnico tão conservador, tão autoritário como o Dunga? Nisso eu não vou me meter, Edson, porque eu não entendo nada de futebol. Vai ver o homem estar certo? Não sei. A única coisa que eu posso me meter é que eu adoro o Neymar e o Ganso. E isso eu fiquei muito chuteada dele não ter convocado. Vamos ver se ele tinha razão ou não. Porque estreia é estreia. Vamos dar crédito e vamos ser campeões. Ok, Marta. Um grande prazer ter lá recebido. Obrigada, Edson. Mais detalhes sobre a entrevista com a Marta Supressi, você acompanha na edição impressa do Jornal da Ola e também no nosso site na internet. A gente volta já já.